Transcrição e Legendas Pedro Negri Tudo vai acontecer hoje aqui no programa, tudo vai acontecer, mas é claro que nada de errado, olha só, hoje você vai ficar sabendo sobre tudo aquilo que acontece referente a segurança pública aqui no Amazonas e também aqui na capital, muita coisa aconteceu de segunda para hoje, você vai ficar sabendo a partir de agora como nessa edição, você vai ver que os dois últimos envolvidos no caso do motorista de aplicativo assassinado foram apresentados e permanecerão presos, família e amigos estiveram acompanhando de perto o desfecho dessa ação política. Você vai ver também que ontem à tarde um banco localizado na avenida 7 de setembro no centro foi assaltado, os suspeitos da ação ainda levaram a arma do segurança, que situação minha gente. E também nesta última segunda-feira a polícia civil prendeu um pedreiro, isso, ele ameaçou de morte e ainda cortou parte de uma das orelhas da ex-companheira dele, isso você vai ficar sabendo a partir de agora no meu, no seu programa na mira. Faz o seguinte, os telefones já estão liberados aqui ó, 3307 3950, 3307 3951, 3307 3952, liga pra cá, faz sua denúncia, dê a sua opinião, fala comigo ao vivo que eu quero saber o que está acontecendo aí na rua da sua casa, no seu bairro, na sua cidade. Se você não tiver como ligar pro telefone fixo, eu tenho uma outra alternativa que é o nosso zap zap, isso mesmo, não adianta mandar nudes, não adianta chamar no whatsapp não, porque não tem como. O whatsapp é somente pra usar, pra você denunciar, falar aquilo que está acontecendo aí onde você está. 99327-6649, manda sua mensagem pra cá, manda sua denúncia, não precisa se identificar, tá certo? Não tem compromisso com isso, só mande a sua denúncia que a gente vai abrir aqui na tela e repassar, né, realmente aos órgãos públicos que precisam aí ouvir o que está acontecendo com o povo, com a sociedade. Porque não adianta a gente apresentar número, não adianta falar que está tudo bem, porque não está, tá certo? Quero mandar um abraço pro meu povo do Facebook. A live já foi iniciada e eu quero que você compartilhe, 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 diz pra todo mundo que o programa na mira já está no ar. Se quiser, marca o Larry Souza também no Facebook, que ele está aqui comigo hoje, tá certo? É assim, é dessa forma. Quero mandar um abraço pra todos vocês que estão aí já nos assistindo pelo Facebook, que são de Manaus e também que não são. Agora, olha só, eu quero trazer pra você as notícias, sabe, que aconteceu nesta última segunda-feira como essa. Nós vamos abrir o programa de hoje falando de um banco na Avenida 7 de Setembro que foi assaltado e não satisfeitos, os suspeitos ainda levaram a arma de segurança. Agora, na tela do Namira. Pessoas que estavam dentro do prédio não perceberam o assalto. O ladrão conseguiu entrar no banco com uma arma. Segundo funcionários que não quiseram gravar entrevistas, um homem que se passava por cliente da agência bancária foi até o guichê, onde anunciou o assalto. Em seguida, ele rendeu discretamente os dois vigilantes do banco. Foi nesse momento que ele pegou a arma de um deles e, em seguida, saiu da agência bancária. Eu vi ele com a arma na bermuda, fiquei muito nervosa. Ele saiu correndo, entrou num táxi. O taxista foi obrigado a levar um homem até uma outra área do centro da cidade. O motorista passa bem. Policiais conseguiram localizar o suspeito, mas buscam outros dois suspeitos de dar cobertura ao ladrão, que levou ainda uma quantia em dinheiro não divulgada. Logo após a fuga do criminoso, os atendimentos na agência bancária foram encerrados. Que situação, minha gente? Hoje os camaradas não estão nem mais aí, né? Estão vendo a chance, estão vendo a oportunidade, vão lá e fazem os deles, né? Fazem os deles lá. Tudo hoje confiadinho, achando que a segurança está morta, achando que a polícia não vai atrás, achando que a polícia não está mais nem aí. Aí eu fico me perguntando, e você? E você? Porque, imagina, os camaradas foram, roubaram a situação lá e conseguiram fugir. Agora, o que fica é a insegurança por parte das pessoas que utilizam o banco, né? Que vão lá sacar o seu dinheiro, porque se está no centro, a pessoa está no centro, está interessada em comprar algo, está interessada em comprar alguma mercadoria, está interessada em fazer alguma coisa com o dinheiro dela lá. Agora, como é que fica para a pessoa ir até uma agência bancária sabendo que os assaltantes entram, fazem a festa e vão embora, né? Nem dentro de um banco hoje está mais seguro, né? Agora, eu já cansei de dar conselhos aqui para você empresário, você comerciante, você pequeno empreendedor, né? Proteja o seu negócio, é um investimento seu, é um investimento seu, é privado, né? É muito melhor você pagar um segurança armado para estar no seu estabelecimento do que simplesmente você querer economizar e ter o seu estabelecimento assaltado um dia após o outro, né? É trazer insegurança para quem é consumidor, trazer insegurança para quem trabalha no local, né? E correr o risco de fechar o seu negócio por tanto de assalto que você pode acabar recebendo, sendo tomado ali no local. Então é muito melhor você investir em segurança, né? Porque ali você protege o consumidor, protege o funcionário, protege o seu negócio, protege o seu dinheiro, do que simplesmente achar que nada vai acontecer. Porque hoje, meu amigo, tudo aquilo que você puder fazer ainda é pouco aqui em Manaus, aqui no Amazonas, porque os camaradas estão achando que é deles, estão achando que a cidade é deles. Fazem o que querem, no horário que querem. É por isso que eu digo, alguma coisa tem que ser mudada nessa legislação para que esses camaradas não possam mais se sentir beneficiados, se sentir seguros, é. É, porque o camarada vai lá, entra no estabelecimento, entra num banco como esse, a assalta faz a festa, coloca o perigo nas pessoas, né? Faz as pessoas sentirem medo, porque justamente ele já sabe que a legislação protege ele. Tá certo? Agora eu te digo uma situação, meu amigo. No momento que o camarada como esse, o camarada como esse aí, no momento que for, tiver a frente e a frente com o policial, né? E o policial atirar nesse camarada, a corrigidoria come e solta para cima do policial. É, né? É desse jeito que está acontecendo. Mas eu espero que as coisas possam mudar e que a polícia possa ter mais liberdade para agir aqui em Manaus e também no estado do Amazonas. Já tenho aqui? Já tenho aqui, minha dica? Encante aí a cabeça aí, olha só. Isso é agora que está acontecendo ali. É, né? Uma mulher foi assaltada lá no bairro do Alvorada em plena luz do dia, meu amigo. O Vanderlei Modesto foi lá no local e traz esses detalhes dessa situação aqui na tela do Namira. Rua 11, o bairro é Alvorada 1. Aliás, este bairro foi conhecido como Cidade das Palhas. Manaus completa 350 anos agora em outubro, eu estou dando uma aula de geografia para você. Mas aqui na Rua 11, precisamente neste lugar, foi o cenário de mais um roubo, de mais um assalto de bandidos que usam motocicleta. Aquela câmera que está ali foi quem flagrou tudo. Uma senhora estava parada bem aqui. O bandido vem na motocicleta, desce da moto, aponta a arma para ela, ela fica aqui. E ele pina. E ela entrou na loja desesperada. As imagens que você está vendo, nos foram passadas por uma pessoa que confia na nossa equipe de reportagem. Mas aqui a população não tem mais sossego. A população aqui não quer nem mostrar o rosto. Como é o caso dessa senhora que está aqui? Quantos anos a senhora tem? 70. Qual é o seu nome? Nazaré. Tem medo de andar aqui na Rua 11? Você tem medo? Ah, eu não saio daqui de jeito nenhum, de noite. Se sair de noite, assaltaram a mulher de dia. Pois é, mas aqui eu só saio para ir ali na feira. E com medo? E com medo, aí. Amigo, me diz uma coisa, tu que está atrás da grade está preso? E roubando, e me roubando ainda. Te roubaram, é? Isso. Quantas vezes? Aqui foi duas vezes, ó. Pelo amor de Deus. Deu fechar. Deu fechar, o cara rouba. É, na hora de botar esse morro para dentro, aí o pessoal lá dá para vir. Como é o teu nome? Francisco. Francisco. Quantos anos, Francisco? 7 e meia. 7 e meia, e aqui, ó. Na grade, o Francisco está atrás da grade ali. Pois é. E os caras ainda te roubam. Mas, por culpa disso também, essa lei boazinha que está aí. O que tu achas dessa situação? Eu sou flamenguista, tu vai botar foguete, mas ninguém pode mais andar não na rua. Rapaz, é difícil. O cara vai andar e é assaltado. Foi ontem e ontem que assaltaram a loteria ali. Pelo amor de Deus. Aí tem um cara que diz que eles chamam do arrochou, não. Arrochou uma bala nos caras, mas não mata os vagabundos, missão de rede de mágica. Tem gente sem falta com o cramunhão, né? É verdade. Rapaz, não tem jeito não. O cidadão tem que ser preso. O bandido tem que estar solto, né? Ah, o cidadão tem que ficar assim, ó. É. Igual o Francisco aqui. As imagens são de... Shell. Reportagem de Wanderlei Modesto, o homem do sapato azul. Cadê a chave do carro? Ah, tá aqui. Achei a chave do carro, meu irmão. Para o programa da Mira. Pei! Obrigado aí, Wanderlei Modesto. Eu já quero convidar você que está me assistindo a começar a ligar para cá. Me diz o seguinte, isso acontece diariamente aí onde você mora? Isso acontece no seu conjunto, no seu bairro? Diariamente tem muita gente sendo assaltada? Diariamente tem motoqueiro passando por ali fazendo arrastão? Você já perdeu seu celular em crimes como esse daí? Estava esperando, aguardando seu ônibus, aguardando sua rota? Estava ali, como é que diz o camarada? Estava ali, o pessoal fala que a pessoa fica... Como é que o pessoal fala, rapaz? Eu esqueci o negócio. Rapaz, eu já estou aqui. Vamos lá. Não, camarada fica alone. Isso, é alone. Você estava alone na frente da sua residência, olhando para um lado, olhando para o outro, esperando alguém, esperando alguma coisa, e foi vítima de assalto como essa senhora? Porque olha como o bandido chega. Ele dá uma olhadinha para lá, dá outra olhadinha para cá, dá tempo de ele fazer todo o negócio para ver se tem alguém por perto, ele puxa o celular, a mulher estava falando no telefone, ele puxa o celular e vai embora. Agora deixa eu dizer uma coisa para você, minha gente. Deixa eu dizer uma coisa para você. A gente alerta aqui diariamente no programa Namira para que você possa se prevenir, para que você não possa ficar falando no telefone, jogando joguinho. Qual é o nome daquele jogo que o pessoal joga no celular? Esqueci até qual é o jogo. Qual é o jogo, baixinho? Hã? Como? Threadley. Threadley? O que é isso, baixinho? Da cobrinha é Free Fire, rapaz, é o Free Fire. Já peço para você não ficar jogando Free Fire em plena avenida ali, no meio da rua, sem ninguém acompanhando. Você percebe que no momento que a mulher é assaltada, ela não repara o cara parando. Ela não repara o motoqueiro parando ali, nem repara que ele está olhando para o lado, o camarada já parou a moto, está olhando para o lado e para o outro. Você é o alvo da vez, velho. Se você tivesse corrido, olha só, presta atenção, ele olha para o lado, olha para o outro, para a moto, e a mulher nada, está lá, Alône, está falando lá no telefone, não sabe nem o que está acontecendo. De repente o camarada puxa o telefone, aí que ela, opa, estava aqui, estava aqui o tempo todo. Então eu peço para você, para que você possa se prevenir, ficar mais alerta, né? Acorda, povo de Manaus, a bandidagem não está dormindo não, quem está dormindo somos nós. Quem está dormindo somos nós. Os camaradas estão soltos, quem tem que tomar cuidado somos nós. Então eu peço para você, você que já foi vítima desse tipo de assalto, você que já foi assaltado na frente da sua casa, na frente do comércio, na frente da escola, na frente de algum lugar, tem vídeo aí, você sabe, você conseguiu pegar o vídeo, manda para a nossa produção porque nós vamos mostrar aqui e vamos atrás desse camarada. Assim como eu já peço para você que identificar esse caboclo aqui, você que conhece pelo andar, pela forma como camarada, pela moto, manda a sua denúncia para cá porque nós vamos colocar esse vagabundo atrás das grades, porque o que nós queremos é bandido preso, não bandido solto. Quem tem que estar solto somos nós que pagamos o nosso imposto, está certo? Quem tem que estar solto, quem tem o direito de ir e vir somos nós aqui, e não a bandidagem, está certo? Agora olha só, aconteceu nesses últimos dias a operação, Qual é o nome da operação, minha diretora? A Operação Falsários, isso mesmo, que foi em cidades do Mato Grosso, a Bárbara Mitoso está lá na Défide, onde já já começa essa operação e vai nos informar, trazer as primeiras informações. Vamos entrar ao vivo. Bom dia, Bárbara. O que vai acontecer aí na Défide? Bom dia, Luiz. Bom dia para você que está ligado no programa Namira. Olha, nós estamos bem em frente à delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações. Luiz foi quem fez toda a investigação e deflagrou essa operação. Nessa operação foram cumpridos 17 mandados de prisão preventiva, 3 de busca e apreensão. Agora, o detalhe, Luiz, essa quadrilha que foi desarticulada, ela era especializada em crimes de estelionato, todos eles suspeitos de cometerem esse crime, só que eles comandavam tudo de dentro de um presídio no estado do Mato Grosso. Como é que eles faziam? Eles cometiam aí alguns golpes pela internet, em sites de compra e venda. Então, o que eles faziam, Luiz? Eles simplesmente intermediavam uma venda, por exemplo. Vamos colocar aqui o exemplo de um carro. Eles simplesmente entravam nesse anúncio, colocavam um anúncio clonado e aí o que acontece? Eles intermediavam tanto com o verdadeiro dono do veículo quanto com o comprador, a vítima, na verdade. E aí, no pagamento, a vítima pagava o carro e esses golpistas ficavam com o dinheiro e então sumiam. É basicamente isso que acontecia. A gente vai acompanhar daqui a pouquinho a coletiva, o balanço dessa operação, onde a gente vai trazer mais detalhes de toda essa operação. Volto com você, Luiz. Obrigado, Bárbara Amitoso. Então, daqui a pouco a gente volta com ela ao vivo, lá na Défide, né? A Bárbara, que é do Rio Grande do Sul, por isso que ela está aqui, ó. Entendeu? Toda protegida, né? A gargantinha está certa, está desde cedo na rua, a bichinha tem que se proteger mesmo, né? Olha aí, a Bárbara. Está solteira, mas quer um varão de Deus, não quer qualquer panaca, não. Está certo? Está certo? É desse jeito. O baixinho já ficou assim, ó. Vigia, baixinho. Não tem mulher, rapaz. Estou brincando, viu? Vossa senhora esposa do baixinho? Fique tranquilo, o baixinho é fiel. O homem é fiel. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Vagabundos, né? Vagabundos que estavam fazendo isso. 17 mandados de busca e apreensão, meu povo. Estelionatários que se aproveitavam ali da inocência muitas das vezes. Por isso que a gente pergunta, por isso que a gente fala. Meu amigo, só compre na internet se for extremamente seguro. Extremamente seguro. Porque o que mais tem é golpista. É estelionatário querendo se aproveitar de você. Aí dizem assim, ai, está baratinho. Ai, está baratinho o negócio, está uma roupa ali. Está baratinho? Vai ficar caro para você depois que você depositar a primeira parcela do que você vai comprar. Está certo? Então, minha gente, tome cuidado. Tome cuidado. O que mais tem gente esperta que usa a esperteza, que usa o cérebro e a inteligência para começar a enganar as pessoas. Tem muita gente que faz isso. Então, você, se puder, vai comprar numa loja mesmo, meu amigo. Vai comprar numa loja mesmo, onde você pode tocar no que você quer. E onde você vê e já pode levar para casa. Gosto de comprar pela internet. E muitas vezes você não sabe nem qual é o site que você está usando. Quem é que está lá do outro lado vendendo para você. Então, minha gente, tome cuidado. Daqui a pouco a Bárbara traz mais informações sobre este caso, essa operação falsário. E depois a gente volta com ela. Olha só, vamos para cá, pode zap aqui. Baixão, vem comigo aqui. Baixão está longe hoje. Bom dia, não gostaria de me identificar aqui na rua Aristóteles Bonfim, no bairro do Jardim Petrópolis. Falta de segurança, pois está rolando tráfico de drogas e assalto toda noite. E não tem hora para acabar. Essa é a segunda denúncia que nós recebemos. Ontem também mandaram uma denúncia lá do bairro do Petrópolis sobre o tráfico de drogas que está rolando. Diz que a galera fica lá, começa 5 horas da noite. 5 horas da noite não, né? 5 horas da tarde termina só 5 horas do outro dia. É comercialização de drogas para tudo quanto é... Lá no Petrópolis não tem mais mercadinho, não. Não tem mais mercadinho, não. O comércio lá é de drogas. O camarada vai lá, opa, tem droga, tem extrato de droga, tem extrato de droga, tem conserva de droga. É assim que os camaradas estão comprando lá. Parece que montaram lá o negócio, Rui, que os camaradas só vendem drogas. Isso é a área da terceira se compra. A gente pede um alerta da polícia, né? Vamos fazer um trabalho durante a noite, porque não adianta fazer um trabalho durante o dia, não. De dia os camaradas são que nem um morcego. De dia o camarada fica lá, ó, guardado lá, fica escondido, né? Fica trancado e é a noite que ele se solta. É a noite que o traficante se mostra, se solta o traficante, né? É desse jeito, meu povo. Não adianta. Tem droga para tudo quanto é canto. Tem marginal para tudo quanto é canto. Você mata o marginal e o barato está 8. Não sei, aparece parte de cachorro, quem é cachorro que nasce 8? Nasce 10, né? Filhote. Pelo amor de Deus, minha gente, é inacreditável o tanto de ocorrência que a gente mostra todos os dias aqui no programa da Mira. É inacreditável. Todo dia tem droga sendo apreendida, todo dia tem traficante sendo preso. Parece que os valores estão invertidos, ninguém mais quer estudar e trabalhar não, baixinho. Os camaradas querem viver na criminalidade. Parece que o camarada hoje, o vestibular que ele faz é para entrar em facção. Não, fazer o teste para entrar em facção, talo. Mas não quer estudar, mas não quer estudar. Aí quando é morto, a mãe dizia, era estudante. Estava estudando, era uma pessoa abençoada. A família toda gostava, não tinha confusão com ninguém. E ele está iludindo a senhora. Seu filho está saindo meia noite, está voltando em 4 horas da madrugada. A senhora está achando que ele está fazendo o quê? Está no grupo de estudo, é? Está no grupo de estudo, que sai meia noite e volta em 4 horas da manhã. Seu filho está na droga, está na vigília. Seu filho nunca entrou na igreja. Está na vigília? Nunca entrou na igreja. Como é que vai estar na vigília? Então, minha gente, eu peço para os pais, abram os seus olhos. Impeçam o filho de vocês de entrar nesse tipo de situação. Porque mais cedo ou mais tarde, o seu filho, que tanta senhora gostava de abraçar durante a noite, vai estar lá no presídio, ou vai estar lá no Parque do Tarumã. E a única visita que a senhora vai fazer, a única coisa que a senhora vai abraçar é o caixão do seu filho. É o caixão do seu filho. Me desculpe, mas não tem como a gente ficar calado diante de tudo isso que está acontecendo em Manaus. Não tem como eu me calar diante de tudo aquilo que nós estamos vendo todos os dias aqui no programa Na Mira. Você acha que é fácil eu vir aqui apresentar o programa e falar sobre esses casos? Não é fácil. Não é fácil, porque eu já fui adolescente, eu já fui jovem. Tá certo? Mas eu não escolhi entrar na criminalidade para ter dinheiro fácil, não. Eu preferi trabalhar para vir aqui. E servir como porta-voz para você que está aí do outro lado. Então eu peço para você, abra os seus olhos. Tenha relacionamentos com o seu filho. Descubra com quem ele está andando, por onde ele está andando e o que ele está fazendo. Porque mais cedo ou mais tarde, a pior notícia que a senhora não queria ouvir vai ser a que vai chegar no seu telefone. Tá certo? Vamos mudar de assunto? Mais WhatsApp? Vem cá, baixinho comigo. O pessoal acordou. Coloca aqui. Bom dia, eu não queria me identificar. Tá certo, você não vai se identificar. Mas aqui na rua Apocalipse, no bairro Nossa Senhora de Fátima, um homem fica vendendo drogas em plena luz do dia, na cara dura, na frente de todo mundo e das crianças também. O nome dele é Salsichinha. Salsichinha, rapaz. Ele fica num beco aqui. Queria que as autoridades tomassem providências porque nós pagamos os nossos impostos para não ter nenhuma segurança digna, Luiz. Aqui fica a minha denúncia. Vou assistir mais tarde. Bom dia. É o mesmo, é? É a mesma coisa. Então, olha aqui, ó. Isso daqui para os policiais da ROCAM, para os policiais da Força Tática que estão me assistindo nesse momento. Na rua Apocalipse, no bairro Nossa Senhora de Fátima, um homem chamado Salsichinha está vendendo droga em plena luz do dia. Alô, Salsichinha, deixa eu dizer uma coisa para você. Daqui a pouco você vai virar um cachorro quente, tá? Deixa só a polícia te encontrar. Eu vou mostrar a tua cara aqui. Aqui, ó, nesse televisão onde está sendo a denúncia aqui, ó, sobre você. Daqui a pouco você vai ser mostrado aqui. Eu espero que os policiais da Força Tática, os policiais da ROCAM, que são os nossos amigos, companheiros aqui do programa Na Mira, né? Posso estar vendo essa denúncia e possam sim se deslocar até o local e mostrar, minha gente. Porque é difícil. Você que trabalha, né? Você que zela pela sua família, você que zela pelos seus amigos, pelas pessoas ali do seu bairro, tem que conviver com esse tipo de situação. É difícil, é difícil. Baixinho, ou tu gosta, ou tu gosta, Baixinho, me conta aqui. Tu gosta, Baixinho, de ver o camarada vendendo droga na porta da tua casa? Tu acha isso saudável? Né, você que tem quantos filhos, Baixinho? Três? Três filhos? Duas mulheres e um menino? Um menino e duas mulheres? Uma mulher e dois meninos? Tu gostaria de ver os teus filhos aí vendo o camarada vendendo droga na frente da tua casa? Não, né? Por quê? Porque não é saudável, pô. Qual é a pessoa que vai querer? Qual é a pessoa que vai querer? Minha diretora tem WhatsApp? Mais um, vem cá, Baixinho, comigo aqui. Bom dia, não gostaria de me identificar. Aqui no bairro do Crespo, aterro do 40, sempre acontece tiroteio entre facções, sem se importar com quem fica na rua. Sempre mandam avisar à noite. Ontem mesmo avisaram que iriam executar um homem em público. E também tem tráfico de drogas em plena luz do dia. Onde tem facção, tem o quê, Ricardinho? Mais alto, Ricardinho. Onde tem facção, tem o quê, Ricardinho? Droga! Onde tem bandido sendo morto, tem o quê, Ricardinho? Droga! Se a gente tivesse a quantidade de drogas que circula em Manaus, né, igual a quantidade de efetivo que nós tivéssemos, eu tenho certeza que isso não estaria acontecendo. Tenho certeza que isso não estaria acontecendo. Eu espero dias melhores, eu espero dias melhores para a nossa Secretaria de Segurança. Ah, Luiz, então quer dizer que os caras não estão fazendo nada? Estão fazendo. O que eu estou dizendo é o seguinte, eu quero torcer para que coisas muito maiores e melhores possam acontecer com o nosso sistema de segurança. segurança, eu torço pelos secretários Luiz Marbonatis, eu torço para o delegado-geral Lázaro Ramos, eu torço para o adjunto, que é o doutor Orlando Amaral, eu torço para todos os policiais que estão nas ruas, principalmente para que eles voltem vivos para casa, né, diante das operações que eles estão fazendo. Tá certo? Eu torço e eu tenho certeza que as coisas vão mudar. Olha só, eu vou para o rápido intervalo, mas é rápido mesmo, pode contar. 60, 59, 58, 57, já já eu volto, sai daí não.